Vralf e Phil, começando mais um videozão aí, antes de mais nada, já deixa muito like aí, mano, olha esses foguetes aqui, olha que privilégio, tem um bagulho desse na garagem, pensar que quando era moleque, eu ia com meu pai, às vezes no rolê de moto e pá, aí eu montava na moto dos caras e ficava brisando, nossa mano, um dia eu vou ter uma, e hoje em dia né rapaziada, Deus proporcionou que nós trampar com a parada, então hoje tá os moleques aqui no grupão, mas mano, vocês nem tá ligado quem tá colando pra cá, mano, o cara me mandou mensagem, na segunda-feira e falou assim, Donas, tô colando aí no grupão, hoje tá só uma luz acesa, então tem uma aqui no sigilo, no silêncio, daqui a pouco quando a pessoa, acho que eu vou falar, provavelmente no título já vai tá falando, que é o Toguro, Toguro falou, tô indo aí pegar minha moto, aí eu falei, a moto dele não tá pronta, aí eu falei assim, aí eu pensei, vem, foi pra ele, vem aqui pegar sua moto, porque eu quero que ele venha, mas eu não falei, eu não vou falar pra ele agora, que a moto dele não tá aqui, tá pintando ainda, eu vou deixar pra avisar ele quando ele chegar, ou seja, quando ele chegar aqui, ele vai saber que a moto dele não tá aqui, ele vai achar que tá escondido, ele vai achar que é trollagem, mano, ele vai achar um milhão de coisa, mas, eu não me preparei, eu não sabia que ele ia, mano, pedir a moto hoje, enfim rapaziada, então é isso, mano, tô feliz demais, acabei de cortar o cabelo, mano, nossa, entrou um monte de cabelo aqui no meu olho, tá irritado, mano, meu Deus do céu, tá na régua pelo menos, né, vocês, inclusive, se tiver vermelho de gilete aqui no meu rosto, só ignora, mas, nossa, mano, calma aí, nossa, entrou um cabelo com força nesse olho aqui, velho, enfim, rapaziada, já deixa muito like, se inscrevam no canal, daqui a pouco nós volta, quando o Toguro chegar, vamos ver aí o que ele vai falar, qual que vai ser a reação dele, ele nem sabe o que vai ser, mas, enfim, é macho. O que que você me perguntou quando você chegou? A moto. Que moto? A preta, sem frente. Vê o que você acha ela aí. Sem frente não, eu montei a frente e a moto não tá aqui, meu parceiro, eu ia te falar isso em vídeo porque eu quero ver a sua cara. Você veio até aqui, você veio até aqui pra buscar a moto, você pode levar a moto que você quiser aqui, ó, mas a sua não tá aqui, você acredita, Fela? Aí o que que foi? Botei bala em tudo. Já me botei bala. Ele falou que vai atirar em mim, hein, pai? Vixe, boa sorte. Ele atira, pai? Não atira, mano. Não, em mim não, vai. Não fez buraco na minha boca. Em mim não, ó. Três assim, é dez. Eu vou falar pra ele aqui, ó. Ele não acompanha o vídeo, eu sabia que ele não ia ver. Eu fiz um vídeo lá, a moto tá lá já desmontada, já acabou, não é mais preta a moto. Como assim, não é preta? A moto não é mais preta, parceiro. A moto se for preta, mãe. A moto não é mais preta, pai. Aliás, ela vai ser preta. Ela vai ser preta, mas ela não vai ser preta daquele jeito. Será que ele vai gostar da nova cor? Eu vou te mostrar aqui nos bastidores agora. Calma aí. Vê se você acha aí. Não tá aí não, parceiro, a moto não tá aqui. Não tá aí, aí. Eu vou caçar o queijo. Vocês vieram aqui só pra conhecer o grau bom. Falei, mano, ele vai ter que vir agora. Porque eu falei, eu não vou levar aquela moto. E a moto nem tá aqui, a moto tá lá perto de vocês ainda. Ali na Marginal, você acredita? Bem mais perto, né? E você, tá na Morandinha agora? Não, tá sim. Fala pra mim, tá sim. Ó meu camburão. Tá de manobras esse aqui, hein? Enquadra a rota? Ficou? Curtiu? Amiga, pode vir pra cá, chega pra cá. Nós tá aqui, ó, vai montar um roche. Chega pra cá. Como é seu nome? Dá um salvinho aqui, ó. Tudo bom, galera do meu canal aqui, ó, Donas? Dá um salvinho. Como é que é seu nome? Sufiche? Surfista. Surfista? Ah, tá. Mas você não tem nome, não? Tranquilo, porque isso é uma opinião de trabalho, de negócios. Pode falar, aqui na internet. Outra das três é mais bonito, né? Oxe, já vem aqui essas perguntas. Olha, trampo profissional, pô. As outras estão lá no banheiro. É que pagaram na linha. Não, não, não. Tem mais bonita não, mano. Vocês são todas maravilhosas. O teu guru é maravilhoso. O mais bonito é você, meu parceiro. Que tá aqui, ó. Ó, isso é o mais importante. Você nunca veio aqui, você é uma bomba na rumba, né? Por que que você não veio? Fala como tá, não. Fala como é que eu entro, como é que eu saio. Eu sei, pai. Eu sei, pai. Eu sei, pai. Eu sei. Tô vindo aqui, tô aqui. Ó, ó. Ó que paz que é aqui, ó. Por enquanto. Porque nós estamos fazendo um projetinho, Fela. Vem ver aqui, ó. Vem ver. Vem ver, vem ver. Ali, ó. Vai ser meu escritório e minha sala. Vamos lá, na minha sala, lá. Ó os bagulhinhos, ó. Esse Fusca eu vou fazendo um projetinho. Ah, mas você que trabalha com... Você que trabalha com um carro... Com... Conhece? Já molhou aqui da chuva, não? Não, porra. Nós... Não, que molhou da chuva, doido. Lavamos tudo com a vape aí, ó. Molhou da chuva. Você lagou o bagulho. Não, já foi essa fase do molhar. Já arrumamos. O que que era nada? Isso aqui ficou parado. Não pagaram IPTU e o caralho. Isso aqui era um nada com nada. O cara comprou. Enfim. Tamo aí. E aí, ó. Aí vai ser minha sala, meu quarto, tudo. Vou colocar uma cama aqui e colocar uns bagulho. Eu sei o que é. Você sabe, né, pai? Tudo é gasto, né, pai? Portinha. Janelinha de vidro. Deixa essa janela. Quanto que não é, pai? Janelinha desse tamanho, ó. Fiz três janelas desse tamanho. Mais um negócio de vidro, vidro, vidro. Esse aqui eu falei, nem vou deixar porque aqui é churrasqueira mesmo, ó. Você que fez esse broco? Foi, porque a gente fez agora. Tamo reformando. Isso aqui era tudo um bagulho. Vem aqui pra você conhecer. Aqui era tudo um bagulho só, tá ligado? Ó. É, aqui era tudo um bagulho só. Aqui e essa parede aqui, ó, não existia. Ó, quer entrar igual, entendeu? Aí aqui é a churrasqueira. Aí eu fiz... Hã? A churrasqueira já usamos pra caralho. Vixi, aqui nós dá essa carne direto. Quase... Quase que toda semana, pai. Pra ser bem sincero. E agora eu tô solteiro, pai? Solteiro não, pai? Manda online? Manda online. Ela vai viajar pra onde ficar na zona. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Aqui o outro quarto. Aqui vai ser... Aqui qual que é a ideia? Piqui, você viu o Diego Tuller? Veio lá de Curitiba, veio ele, mas os mano... Não tinha lugar pra dormir. É, não tinha lugar pra dormir. Aí eu vou deixar... Aqui eu vou colocar a máquina de lavar. Um tanque. E umas belichas aqui, ó. Janela, mais janela. Vou ter que colocar uma cortina. Fez o forro, ó. Olha o forro, você viu o forro? Busão, pai. Busão bateu de frente comigo, na ira. Devolveu primeiro? Pagou? Pai, tem seguro, mas eu vou pintar o carro inteiro. O seguro não cobre pra pintar o carro inteiro. Eu quero mudar de cor. Vou fazer um projetinho, Fela. Você nunca ganhou no projeto? Ah, eu não ganhei no projeto, mas depois que eu... Depois que eu comprei, me ofereceram. É sempre assim, né? Lá também é assim com você? Toda hora, só gasto. Você compra? Você compra, aí o cara... Pô, Toguro, eu trabalho com isso. Eu vou mandar outro pra você. Foi igual aqui, ó. Aqui o cara... Eu fiz. Aí o cara... Eu mando um mico de ferro pra você. Um ano. Um ano. Mas, ó... O grau pão ativo, gravando desse jeito bonito, ó... Com os puffsinho, com o lugarzinho pro pessoal sentar e tal... É agora só. Isso aí tem seis meses. Foi antes? Foi tipo assim, ó... Toguro, esse chão aqui, ó... Pode ver que é novo. Você tá vendo, né? Você conhece a obra. Tudo isso aqui, ó... Olha o tanto de concreto que foi aqui, ó... Olha o degrau. Olha o tanto de concreto pra fazer a pista. Ele amou, né, pai? Mas foi só aqui, ó... Sobe, mas lá não é meu. Aqui em cima tem só mais um andar. Embaixo tem dois andares. Pai, esse prédio é grande. Você não compra, pai? É o meu sonho. Meu sonho. Será que não chega, pai? Eu acho que chega, hein? Se Deus quiser. Primeiro profissão, né, pai? Se você quer, é seu. Eu quero, pai. Projetinho, né, Fela? Se comprar isso aqui, já era. Virou... Na real, que dá até uma academia, né? Dá tudo. Na academia, dá um lounge em cima. Dá um bagulho embaixo. Dá pra fazer tanta coisa. Só que, mano, não é meu, né? Vou ficar gastando dinheiro. O cara... Ó, esse... O primeiro ano de aqui... Eu praticamente não paguei aluguel. Eu ainda pago barato. Portanto, o que eu investi? Lá embaixo ele queria deixar eu mais tempo sem pagar. Só que eu... Pensei, eu ia entrar lá e reformar tudo pro cara. É, aí... Aí vira. Por enquanto, não quer. Mas vamos ver. É. Por enquanto, vamos ver. Aqui, ó... Aqui é o famoso cantinho onde a gente vai guardando as tralhas. Não tem... A gente... A minha ideia é colocar as prateleiras, né? Fazer um bagulho da hora aqui, ó. Aqui a gente fez a live da Love Funk. Eu vou te mostrar. No PC você vai pirar, parça. Mas fez a live melhor que a do Gustavo Lima. Live aqui? Uh, não fez não. Nós usou toda a nossa estrutura do podcast e fez uma live de funk. Nós vamos te mostrar agora o que nós transmitimos ao vivo. Não vi. Você não viu. Foi... Na verdade, não foi o meu canal. Os caras do Metralha dos Baile procurou nós porque o pessoal do Love Funk conheceu a gente. Aí perguntou pra nós se a gente conseguia fazer a transmissão ao vivo de uma live de funk. A gente falou que a gente conseguia. Trouxe o PC pra cá. Montamos o PC aqui. Onde você tá ali, ó. Aqui foi o palco. Aqui montou... Aí veio o pessoal da Love Funk que montou todo o cenário da Festa Junina. Foi a live de Festa Junina. Saiu no canal do Metralha dos Baile. Dois milhão, três milhão de inscritos no canal do Metralha. Monstro. Aí em resumo. Boa, pai. Tem duas internets. Tem um a vivo de 300 mega e um a mais de 400 mega. Dá pra usar dois moldes, não só? Não. Ah, nós usamos dois moldes, pai. Não, não. Na verdade, olha o tanto de roteador que tem aqui, ó. Tem um aqui, tem outro ali. E tem um lá dentro. São três roteadores aqui dentro. E mais o roteador mãe, que é lá dentro ali, ó. Entendeu? Câmera em tudo. Alarme. Tem que ser, né, Fifil? Fala aí lá, você, com a sua segurança. Eu processei tudo aqui, pai. Pai, no dia que o fio do homem foi lá, os caras... Eu processei tudo aqui, pai. Você processou tudo, pai? Vai gastar o dobro que você já gastou, velho. Será, pai? Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. É, você sabe, você me conhece. Só que eu quero, só que eu só quero fazer se eu comprar. O dobro que você já gastou. É, né? Mas eu vou desligar agora, as câmeras, não vai, quando eu tô trocando as ideias em off pra nós dar um up. Enfim. É isso, rapaziada. Tô guruve aí, trouxe o pessoal aí, trouxe as meninas. Pai, por que você anda com um monte de mulher? Por que você anda com um monte de mulher? A galera quer ver isso, pai. Todo lugar, né? Isso é histórico, desde a Bíblia. É mesmo? Mulher causa confusão desde a Bíblia, pô. É isso mesmo. Uma parada que não comecei a dar mal. Uhum. Carro novo, velar. Passa. Porsche, passa. Mulher, pai. É isso mesmo. Mano, você tá sempre cheio de mulher, tu cura. Os caras, os caras tava... Sabe por que que eu não postei nada que você ia ver aqui? Porque senão, todo mundo... Os caras ali, ó. Ô, o Kadatau veio cortar o cabelo. Já tinha vindo... Já tinha... Não, deixa eu falar. O Kadatau veio cortar meu cabelo, veio ele e já mais um. Aí na hora que ele terminou o corte, eu falei, pai. Toguro tá vindo aí, Toguro é ciumento, com as meninas dele. Só vai ficar a equipe do Graupão. Só ficou a equipe do Graupão aí, ó. Vou perguntar lá. Como é que é o nome da... É Coelhinha? Coelhinha? A outra. Xena. Xena? É a Xena do... Nossa, ela parece a Xena mesmo. O Coelhinha, tava trocando de ideia ali com o Toguro. Uma pergunta aqui, ó. Ele não vai ouvir. Mentira, ele vai ouvir, mas... Ele é ciumento com vocês? Demais. Ele gosta quando, tipo... Por exemplo, se eu chegasse aqui e ficasse batendo maior papo com você... Pedisse seu Insta... Uma não, uma não, né? Ele não tem só uma. Ele é ciumento? Ele corta os outros? Quando os caras começam a... Parece pai, sabe? É? Balada, ó. Não pode nem sair. Aí. O banheiro ele fica assim, ó. Ó a cara do homem. Chefe é chefe, né, pai? Tu é. É ciumento? É muito? Quem que é mais ciumento? Você ou Toguro? O quê? Você ou Toguro é mais ciumento? Porque ele também é ciumentinho. Não. O Tcholão é ciumes, viu? Ainda sabe bater o pé. Que o Tcholão... É. Beijou as duas, ó. Como assim? Você não é ciumenta, né? É, eu tô vendo. Você é ciumenta? Mas você não ligou de dividir o pãozinho, não? Eu tô com marquinha. Ó as perguntas do Toguro, ó. As perguntas, mas... O que você acha das perguntas, mano? Olha essas perguntas aí, Toguro. Do nada, pai. Você tá perguntando de marquinha, ó. Mas é natural. É natural? Não, não, não. Isso aí é artificial, é não? Pegou no sol. Caralho, surfista mesmo, hein, mano? Bora lá pra dentro, né? Bora lá pra dentro, lá. Bora lá pra dentro, lá. É isso, rapaziada. Nós já voltamos. Bora lá pra dentro. Vamos desligar. Vamos. Vamos.